Bom dia! Que Deus te abençoe poderosamente neste dia, chegando aqui para orar por você. A gente tem esse encontro aqui todas as manhãs e é uma bênção. Mas antes de orar, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha porque o YouTube envia para mais pessoas. É muito importante essa sua interação. Deixa também ativado o sininho, para sempre que a gente entrar aqui, chegue para você as notificações. Eu vou orar por você, mas antes, Deus ele queima no meu coração uma palavra para eu te dar. Lucas 1,37. Jesus diz assim, Lucas 1,37. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Olha que coisa linda que Jesus está dizendo. O homem tem possibilidades. O homem não conquista tudo o que quer. O homem não chega em todo lugar que ele deseja. O homem não alcança tudo o que ele precisa. O homem, nós somos limitados. Nós temos a nossa capacidade, mas a nossa capacidade é limitada. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem milagres que a gente está muito distante deles. Tem situações que a gente se torna totalmente impotentes. Tem crises que a gente fica sem saber o que fazer. Então, Jesus deixa muito claro. Jesus não escondeu de ninguém. Existem coisas impossíveis para o homem. O que é impossível para o homem. O que você não pode fazer. Não se sinta inferior ou pior do que alguém, porque você está diante de situações difíceis. Não, foi Jesus que disse. Nós passaríamos por situações difíceis. Nós deixaríamos já alcançar algumas coisas. Então, o que é impossível para o homem. Aí entra a continuação do texto que é lindo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Olha que coisa linda. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Onde você não pode chegar, Deus te faz chegar lá. O que você não pode alcançar, Deus te leva a alcançar. O que você não pode se tornar, Deus te conduz a se tornar. Então, você vê aqui o paralelo entre o homem que é limitado, com Deus que é ilimitado. O homem que é impotente, com Deus que tem todo o poder. Um homem que só age no campo do natural, com Deus que age no campo do sobrenatural. Repara que Jesus não começa dizendo o que é. Jesus não começa falando de Deus, ele começa falando do homem. Por quê? É de baixo para cima. É do homem para Deus. A nossa dependência. Por que nós não conseguimos fazer tudo? Para que nós nos tornemos dependentes daquilo que pode todas as coisas. Para que nós nos tornemos dependentes daquilo que faz todas as coisas. Para que nós nos tornemos dependentes daquilo que pode todas as coisas. Você já pensou se o ser humano pudesse fazer tudo que deseja? Você já pensou se o ser humano pudesse realizar sonhos sem a ajuda de Deus? Com certeza desprezaria o Criador. Mas nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Totalmente envolvidos com Deus. Você pega na Bíblia. Os homens que dependiam de Deus. Os homens que eram envolvidos com Deus. Eles viveram milagres extraordinários. Porque o possível faço eu. Mas o impossível faz o meu Deus. O possível você faz. Mas o impossível ele que faz. Josué queria que as muralhas de Jericó caíssem. Dar sete voltas em torno da muralha no último dia era possível. Josué deu. Mas derrubar a muralha era impossível. Deus derrubou. Entendeu? O general Namã era leproso. Mergulhar sete vezes nas águas do Rio Jordão era possível. Ele mergulhou. Ele fez o que ele podia. Mas ser curado da lepra era impossível. E quem o curou? Foi Deus. Deus limpou a pele de Namã. Ao ponto dela ficar totalmente purificada. Então você repara que o milagre é uma parceria entre o humano que é você e o divino que é Deus. O milagre é uma parceria entre o natural que é você e o sobrenatural que é Deus. Por isso que Jesus disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Você precisa fazer aquilo que você pode. Mas o que você não pode, Deus vai fazer por você. Aprenda uma coisa. O que você pode fazer, Deus não move uma palha em seu favor. Mas aquilo que você não pode fazer. Deus move céus, Deus move terra, Deus manda anjo. Deus, ele age de uma forma sobrenatural. Faz a sua parte, porque Deus não vai falhar na dele. Faz a sua parte, porque Deus não vai falhar na dele. A nossa parte é orar. É o que vamos fazer agora. E a de Deus é trazer a resposta para a nossa oração. Antes de eu começar a orar, não pula esse vídeo, não vai até o final. E deixa aqui nos comentários o seu nome. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Grande Deus e poderoso Pai. Deus do impossível. Deus que faz além daquilo que pensamos, pedimos. O possível faço eu. Mas o impossível é o Senhor que faz. Meu Deus. Entra agora com a providência. Recebe a sua oração agora. Você não está me assistindo aí agora por um acaso. Deus está falando com você. Recebe a sua oração. Pai, visita agora. Visita com o teu poder. Sinta Deus te visitando. Sinta Deus agora te tocando. Sinta Deus renovando a sua fé. Sinta Deus te dizendo. Eu farei o milagre. Eu farei o impossível. Eu te ajudarei. O que você não pode fazer, não se desespere. Onde você não pode chegar, não se desespere. O que você não pode alcançar, não se desespere. Deus fará por você. Deus te conduzirá a chegar lá. Deus vai te levar a alcançar isso. Recebe a sua oração profética. Nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te pedir uma coisa muito importante. Pega o link dessa oração. Encaminha nos seus grupos de WhatsApp. Encaminha agora o grupo da família. O grupo que você faz parte. Para que mais pessoas sejam alcançadas. E assim você me ajuda a levar a palavra de Deus. Um abraço. E até amanhã. Em nome de Jesus.